A gente tem que fazer o mundo, um abraço para fazer o mundo, um abraço, gente Um abraço, um abraço, meu amor Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Tá mô, é rã Tá mô, é rã Tá mô, é rã Tá mô, é rã Amém. Amém. Ah, aminaisim. Anananasim. Eu gostaria de ouvir a música O que é que é o lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8